Fala, galera do YouTube! Uma boa tarde pra vocês. Pessoal, o que vocês estão comendo agora? Tem que responder, hein? Não pode. Ah, Malty, eu não tô comendo nada? Tá moscando, hein, Jão? Pô, você realmente tá vendo um vídeo sem... Eu agora vou amassar um lanchinho... Nossa senhora, que coisa linda que tá esse lanchinho, tá? De pãozinho de leite com presunto e queijo e um cafezinho, é o que eu estou amassando agora. Malty, mas por que você nos perguntou o que nós estamos comendo? Afinal, você sempre faz perguntas que tenham a ver com o vídeo. Porque hoje, galera, a gente vai ver a polêmica envolvendo Maíra Cardi, nossa senhora, e Jojo Toddynho, sobre dieta. E tudo isso na visão do nosso mano Jean-Luc. Já vou deixar... Ué? Tô apertando Ctrl? Ah, tava apertando Ctrl. Meu like e meu comentário, se você puder deixar um like e um comentário pra mim também, agradeço. Comenta aí, ó. Eu escrevi sem querer. Deixa também, agradeço demais. Comenta aí o que você tava comendo, ou o que você vai comer, ou o que você comeu, se você não souber o que comer. E vamos lá ver qual é a polêmica envolvendo Jojo Toddynho e Maíra Cardi sobre dieta. Ah, eu adoro. Barracos que envolvem pessoas aleatórias, que misturam um monte de gente junta. Esse barraco aqui a gente tem quem? Maíra Cardi, Jojo Toddynho, acho que tem até o Léo Dias aqui no meio. Ah, é uma galera, tá? Barracos que envolvem muita gente. Mas vamos lá, todo mundo na mesma polêmica. O que aconteceu? O que houve? Eu amo essas aleatoriedades da internet, sabe? Dá um pedaço. A internet é capaz de, numa treta, misturar tantas pessoas diferentes. Mano, meu conto tá bugado. Eu tô apertando... Ah, já sei porque o conto tá bugado. Toddynho. Ai, vocês aí, mano. Tem até o Léo Dias aqui no meio. Aí, pronto. Ah, é uma galera, tá? Barracos que envolvem muita gente. Mas vamos lá, todo mundo na mesma polêmica. O que aconteceu? O que houve? Eu amo essas aleatoriedades da internet, sabe? Tipo, que consegue... A internet é capaz de, numa treta, misturar tantas pessoas diferentes. De nichos diferentes. 15 reais pros doces já. É graça da internet. Uma coisa que uma pessoa comenta vira uma treta. Quem sabe futuramente eu vou estar numa treta, sei lá, eu e Galvão Bueno. É possível. Porque a internet, ela tem essa coisa de aproximar pessoas. Do nada... Tranquilamente, eu sairia numa discussão com o Galvão... Se bem que eu tô assistindo um programa do Galvão Bueno, todo domingo agora no Esporte Espetacular. Chama... Olha o que eu narrei. E é muito legal, mano. Fazendo propaganda de graça aqui. Galvão Bueno tá visitando a casa das pessoas, dos atletas, que já tiveram conquistas relevantes na vida. E que o Galvão Bueno narrou, mano. Aí eu vi o episódio passado, foi com o Giba. Muito foda, do vôlei. Galvão Bueno fala alguma coisa. Eu me meto numa treta de Galvão Bueno. William Bonner se mete. Aí, Jean, William Bonner, Galvão Bueno. Legal. Lady Gaga. Legal. Esse tipo de coisa acontece na internet. A Lady Gaga, acho que talvez não, né? Mas... É, a Lady Gaga, eu acho que não. Sabe, vocês vão entender o que eu quero dizer, né? Que esses barracos, eles de fato acontecem. O bom da internet é que, de alguma forma, ela junta todo mundo num espaço que não é físico, mas tá todo mundo no mesmo espaço, né? De alguma forma. O ponto é que essa história, ela começa desde a semana passada, tá, gente? Lembra que eu falei pra vocês... Giba, né? Que eu trouxe pra vocês um barraco. É, um barraco muito bom, inclusive, que aconteceu semana passada envolvendo a filha da Mayra Cardi. Que foi um grandissíssimo barraco, que ela falou que o... Que a filha dela... Eu não vi... Mano, eu preciso ver esse, não preciso? Foi filmada falando que o celular do cozinheiro era um celular de pobres. Lembra dessa história? Pois é. Mano, eu preciso ver esse, mano. Começa lá, tá? Fiquem com essa informação, a gente fez vídeo disso. Ah, merda. Tem nosso tio, procura aqui no canal, tem vídeo dessa história da filha da Mayra Cardi. Pois bem, a treta começou lá. O início... Mano, a gente vê depois. Um dia, não sei se hoje, mas a gente vê. Porque eu queria muito ver essa, mano. O início deste cancelamento e deste grande barraco. E aí, essa semana, depois que aconteceu esse bafafá com a Mayra Cardi, né? Da filha e tal. A Mayra Cardi postou um story, assim, muito por sorte, né? Não sei o que aconteceu. Mas, aparentemente, ela e o primo rico estão educando a filha da Mayra, né? Sobre essa questão do valor do dinheiro. Bem pertinente isso ter acontecido bem na época que a filha dela falou o negócio. Mas nunca é tarde para educar, né? Obviamente. Então, ela tá correndo atrás aí do negócio, né? E fez esse vídeo aqui que a gente vai assistir. Da Mayra Cardi falando. O valor do dinheiro para a Mayra Cardi e para o primo rico. A internet é muito boa, né? Ô! Vamos lá. Vamos lá. Pós-polêmica, a Mayra Cardi diz que filha vai vender bolo no condomínio. Mayra Cardi e o Tiago Negro estão ensinando a pequena Sofia de 5 anos a construir sua própria fortuna desde cedo. Ai, me irrita. Porque aí é isso. Daqui a pouco já vem criança coach. Ah, mano. Já vai investir dinheiro, já. Caraca. Você tá tendo criança coach. Você espirra, parece uma criança coach. Ensinar a criança de 5 anos a ganhar dinheiro. Criança de 5 anos não tem que ganhar dinheiro, não. Criança de 5 anos tem que comer remela. Comer... Exatamente, mano. Eu acho legal ensinar desde pequeno a galera o valor do dinheiro e como as coisas funcionam. Acho. Mas vai... 5 anos vai vender bolo, não é? Quer ensinar sobre isso? Quando tiver uns 10, né? Terra. Que aí você vai... Que que a criança de 5 anos vai aprender vendendo bolo, mano? Sabe? Mas tudo bem, né? Que aconteceu essa situação, né? Ela tá tentando fazer educar a filha porque deu esse bafafá e... Ah, é porque tem o contexto, né? É verdade, tem o contexto. Esqueci, desculpa. Pra chegar a filha dela. Mas vamos lá, vamos ver o que ela falou aí nos stories. Bora lá. É sempre de merecimento de trabalho, né? Com a Sofia. E aí eles fizeram um acordo e ela ganhou um dinheiro. E agora eles vão no supermercado comprar os ingredientes pra fazer bolo pra ele ensinar ela a fazer dinheiro. Ela vender. E amanhã ela vai vender aqui no condomínio os bolos saudáveis que ela vai fazer. Só que ele não tem dinheiro. Pô, bolo saudável? Ninguém vai comprar. Tô brincando, gente. Brincadeira quem faz bolo saudável aí do chat. Mano, se vier uma criança de 5 anos vendendo bolo saudável na minha porta... Pô, eu acho que eu compraria porque eu não seria capaz de recusar, mas... Mas eu não sei se eu comeria, não. Pra criança ter passado o dedo de bosta no bolo... Não, tô suave, mano. Tô suave, tô suave, mano. Eu compraria, mas ela não precisa saber qual vai ser o fim do bolo ali, cara. É que assim, pô... Pô, se vender eu brinco. Meteu o dedo no nariz, cuspi... Ah, não. De brigadeiro é mais fácil de vender. Vamos ensinar a criança a empreender o que que vende mais? Um bolo de chocolate com caldas. Ela ganharia mais dinheiro, com todo o respeito. Mas vamos lá. Tinha uma espécie, ele só tem cartão. E ela quer... Pô, o mal já tava comendo e eu tô comendo. Esse é o problema. Dinheiro. Aí ele pediu pra nossa chefe de cozinha... Se ela não tinha dinheiro emprestado. Ela falou assim, cara, eu tenho, mas eu vou te falar uma coisa. Eu nunca imaginei na minha vida emprestadinha do Prêmio Rico. Lá embaixo. Muito engraçado mesmo, Mayra Cardi. Não, não põe a boca aí. É sujeira lá embaixo. Vamos lá. Não, não. Isso é sujeira. Ai, gente, desculpa. Eu acho que a Mayra Cardi virou um personagem aqui do canal. Ela é Virgínia. Eu adoro. Sabe? Nossa. Cara, pior que eu já comecei a gostar. Quando a Mayra Cardi se envolve nessas coisas. Porque eu acho que é um prazer... Ver ela fazendo merda, tá ligado? Vocês entendem isso? É tipo assim, é uma pessoa que é muito fácil de não ir com a cara. Então eu gosto muito quando ela faz merda, mano. Realmente, acho assim... Um acontecimento. De verdade. De verdade verdadeira. Tá? Mas beleza. É... É bom, mano. É fácil. Ai, eu tô passando mal. Gente, eu vi aqui que tem live pics. Eu vou ler depois, tá? Depois que eu falo com a fofoca. Tá bom. Porque a gente entrou aqui da filha fazendo o bolo fit. Começar a vender pra poder ganhar o dinheiro. Eu acho... Cara, tem que rir, mano. Eu acho engraçado, tá? Mas tudo bem. Cada um com seus cada qual e tal. É isso. Cada cachorro já tá ligado, né? Porque aí a Mayra Cardi fez esse vídeo, né? Falando dessa coisa de empreendimento, de empreender e tal. O que eu acho assim, né, gente? Muito nova pra poder fazer a criança ganhar dinheiro. Assim, pelo que eu entendi, ela... Essa criança de 5 anos falou que o celular de alguém era de pobre. Tá muito nova pra falar merda também, não tá, não? Como é que... Mano, tem que ter muita influência ruim em casa. Pra com 5 anos de idade você tá falando isso, mano. Engraçado que, assim... Eu não sei se foi porque, né... Cresci numa família sem dinheiro, né? Tipo, a gente não tinha condições, assim. Que essas coisas não... Sabe? Minha família já vai brincar, fazer as coisas. Será que todo filho de rico fica, tipo assim... Eles ficam estimulando a criança já pensar em dinheiro? Isso é normal? Alguém que é rico aí no chat pode me dar esse feedback? Mano, eu também passava o dia inteiro caçando tatu-bola. Tinha uns tatu-bola no meu prédio. Adorava. Descia pro... Pro... Pro primeiro andar lá. Ficava caçando tatu-bola, mano. Era isso que eu fazia. Até o meus... Me mudei da... Com quantos anos? Me mudei com uns... Ah não, eu me mudei acho que com uns 4 anos de idade. 3 anos de idade. E você era rico. Quando criança não, mano. Quando criança... Assim, nunca passei necessidade, mas não tinha dinheiro sobrando não. Era pra pagar as contas de casa e fim. Então... Mas aí também nunca tive essa... Esse papo de dinheiro cedo não, mano. Acho que... Eu aprendi muito na prática de que... Não tinha dinheiro. E... Era meio que isso. Eu acho que eu tinha esse papo de dinheiro todos os dias, na real. Quando eu queria uma coisa, minha mãe não me dava. Porque não tinha dinheiro pra dar. Então eu acho que eu... Cresci já... Sabendo que o dinheiro é algo... Que tem que dar uma importância. Que ele não vende qualquer coisa não, tá ligado? Porque assim... Realmente... Alguém que nasceu rico, né? No caso. Nasceu em berço de ouro. Porque assim... Eu nunca vivi isso. É, eu acho... Sabe? De... Ai, vai fazer seu dinheiro. Tipo, pelo amor de Deus. Eu tinha cinco anos. Sabe? Bom. Mas aí... É, mano. A partir de... Acho que quando você não tem dinheiro pra esbanjar, assim... A vida te ensina o valor do dinheiro, né? Isso surgiu uma fake news. Depois dessa fofoca da filha da Maíra e tal. Desse negócio do bolo. Surgiu uma fake news. Foi fake news real, tá, gente? Surgiu uma grande... Se bem que, mano... Se bem que... Tem tanta gente que a vida deveria ter ensinado as coisas e não ensinou, né? Tem gente que é lascada de dinheiro. Que não tem sequer consciência de classe. A vida devia ter te ensinado. Que você, pô... Você se lasca todos os dias pra trabalhar pra dar dinheiro pra um filho da puta. E você lambe as bolas do filho da puta. Caralho. Aí é muita burrice, né? Mas enfim... Fofoca no Twitter do nada. De que Maíra Card e Primo Rico estavam se separando. Ih, eu vi! Eu vi, Jaluca! Eu vi, mano! Uma especulação, uma fofoca, vira uma verdade absoluta. Porque todo mundo começa a compartilhar. É uma loucura, tá? É uma loucura. Por isso que às vezes... Várias vezes eu tenho que refutar coisa que às vezes eu vi no Twitter e tal. Enfim. E aí começaram a falar que eles estavam se separando. E como às vezes as fofocas começam como uma fofoca e depois viram verdade... Muita gente começou a achar que, de fato... Maíra Card e Primo Rico estavam em separação. Que a separação ia acontecer. Que eles iam, ó... Cada um pra um lado e era isso. Tá? Mas eu tenho memória de antes dos três anos de idade. Pontuais. Tipo, eu lembro de coisas específicas. Eu caçando tatu-bola. Eu tomando um rola na escada. Mas... Lembro, mano. Aparentemente, de fato, era uma fake news. Só que saíram uns memes muito bons dessa história, cara. Da separação deles. Saíram umas mensagens de separação. Vou mostrar aqui pra vocês uma. Mostra. Que foi esse tweet... Não separaram, né? Puxa. Do Matheus. Eu já tava rapada pros vídeos de separação dos dois. Mano, eu tava preparado pra ver essa. Só a Anny tá rindo, ó. Morrendo que o Primo Rico, que dá curso de investimento, caiu no golpe da Maíra Card e agora vai perder metade de tudo que tem pra ela. Ah, por quê? Porque aparentemente... Ai, mano, que loucura isso. Eles casaram com comunhão total de bens. Você sabe o que significa casar com comunhão total de bens? Significa o seguinte. Todo o seu patrimônio, mesmo que anterior ao casamento. Ou seja, digamos que quando você era solteira, você comprou uma mansão de 5 milhões. Quando você casa com comunhão total de bens... Mas pensando bem, é melhor ela sair pra vender bolo nas férias do que ficar em casa ouvindo baboseira. Não fui eu que disse. Que fique claro aqui. Que fique claro aqui, tá? Não fui eu que falei isso. Assim, tudo que... Comunhão total de bens, tudo que é dos dois, é separado na separação. Diferente da comunhão... É... Comunhão... Como é que é a outra? Comunhão não total? Que é a comunhão... Mas... Parcial. A comunhão parcial de bens, que é o que pra mim faz sentido, é assim. Quando vocês separarem e se acontecer, o que vai ser dividido entre vocês é o que vocês conquistaram após o casamento. Agora, o que era teu e o que era da outra pessoa é teu e dela. Então... Então, tipo assim... Se esses dois separassem... E o Primo Rico, que eu acho que tem mais dinheiro que a Mayra Cardi, afinal ele é o Primo Rico... Ele... Ele... Teria que dividir com ela... Se bem que a Mayra... Da onde é o patrimônio da Mayra Cardi? Ela é só influencer? Não sei. Não sei. Mas enfim, ele teria que dividir. Ela tem mais? É mesmo? Ela é mais rica? Ah, ela vem de curso, mano. Putz, tá. Ah, não. Então, no final, eu acho que ia sair um ganha-ganha, perde-perde. Ambos iam ganhar, ambos iam perder. Putz, não. Mas o Primo Rico também, mano. E o nome do cara é Primo Rico. É sério? Bom, enfim, algum dos dois, galera, ia tomar muito ali, tá ligado? Alguém ia ter que divulguir... Ela veio de família rica também? Ai. É, ele também, ambos de família rica. É que, sei lá, ele faz conteúdo de investimento. Aí eu penso que ele tem muito dinheiro. Será que não? Ela... Ah, não. Ele tava na projeção de entrar no bilhão. Ah, tá. E não, então talvez ele tenha um pouco mais, mano. Ah, mano, sabe o que eu fico pensando? Do jeito que esse cara é noiado com dinheiro, ele deve ter visto quanto dinheiro ela tinha antes de entrar numa comunhão total de bem. Será que não? Ficou assim, ah, se a gente separar, o que ela tem aqui? Deixa eu ver o que tá no nome dela. Né? Talvez, né? Sei lá, não sei. Mas, enfim, tá explicado aí a diferença, galera. Dá risada, Anitta. Os pogueiros casaram em comunhão total de bem. Mas, gente, era... O Primo Rico é sócio maturitário da corretora, que só ela vale mais de um bilhão, meu Deus. Mentira, eles não se separaram, tá? Era uma fake news. Inclusive, eu pesquisei loucamente, tá? Porque eu vi as pessoas falando sobre isso, eu fiquei assim. Pô, esse eu queria ver, cara. Existe alguma... Sabe por quê? Uma semana antes dessa fake news, tinha viralizado aquele vídeo dela, falando que ela, quando ele tava num podcast, ele saiu. E aí ela deu unfollow em todo mundo e ficou perguntando. Aí eu falei, nossa, mano. Olha aí, ela compartilhando como se fosse uma coisa super saudável do relacionamento. E separaram, logo depois disso, né? Olha só um monte dando aula de direito de família. Orgulhinho dos regimes de bens que temos é comunhão total de bens. Parcial e separação obrigatória. Exatamente. Tem uma... É, eu não sei como funciona a separação obrigatória. Eu acho que a separação obrigatória é quando não há comunhão nenhuma. O que é seu é seu, o que é da outra pessoa é da outra pessoa e ponto, né? Mas é. Coisa aí acontecendo, porque se alguém falou qual a fonte, comecei a catar, catar, a gente não tem fonte, tá? Não tem fonte. Ih, não deu... Saiu da onde? Mano, eu podia começar a fazer umas fake news, galera. Primo rico ia rodar. Hum. Ele pode não ter o bilhão, mas a empresa dele já vale bilhão. Tá. Se não bilhões. Tem fintech, startups... Fintech deve dar uma grana. ...influenciadores, cursos, podcasts, etc. É verdade. Não, é verdade. É que eu não sei o que ela tem, porque ela... Pô, ela é muito milionária também, eu acho, né? A Mayra Card. Então, às vezes é gente que não sabe quantos... Mas acho que se ela fosse muito, muito, muito milionária, ela contaria, porque ela é do tipo de pessoa, eu acho que gosta de compartilhar esse tipo de coisa, né? Informação. Gosta de mostrar pra você quão pobre você é. Ah, Mount, mas eu nem sou tão pobre. É sim. É sim. Você é muito pobre em relação à Mayra Card. Mount, mas eu tenho uma Ferrari. Mas você é pobre, pai. Em relação à Mayra Card, você é pobre. Ah, Mount, mas eu não sou pobre. É pobre. É pobre. E ela gosta de te mostrar o quão pobre ela é. Desculpa. Você é. Ou seja, é uma fake news que alguém criou lá. Você? Você? Virou verdade absoluta. É mentira, eles não iam se separar. Tanto que a própria Mayra, ela chegou a comentar... Você foi no shopping em Miami e o vendedor da Rolex não queria te vender e na hora que você falou seu sobrenome ele vendeu pra você? Então você é pobre, pai. Né? Então você é pobre. Sobre essa polêmica, porque o negócio é parar nos trending topics do Twitter, gente. O povo começou a falar... Fui? Não, então você tem grana. Isso loucamente. Aí, ó, saiu até matéria. Separados. Mayra Card se pronuncia após boatos de divórcio com o negro. Aí ela falou assim, que doideira, o povo adora inventar pauta da minha vida, né? Que adora uma nova. Descarou ela pra U.S. Meu Deus! Ela enviou um vídeo pro jornalista em que o negro leu um livro sobre 10 mandamentos do cristianismo. Ninguém pediu, mas ela mandou o vídeo. Ai, ao ser... Essas fotos dele é muito boas, né, mano? Sobre 10 mandamentos do cristianismo. Olha essa foto! Ninguém pediu, mas ela mandou o vídeo. Ai, ao ser questionada sobre a relação, Mayra Card exaltou o marido. Não existe no mundo o companheiro melhor que Deus poderia ter me apresentado. Sem dúvida, ele foi o meu melhor presente da vida toda. Eu seria louca se o deixasse fugir. Estamos amarrados eternamente. E eu posso dizer que eu acredito mesmo que eles estão amarrados eternamente? Porque eu acho que eles têm tudo que eles querem num parceiro, mano. Eu acho que eles realmente foram feitos um pro outro. Isso é loucura. Segundo o jornal do Bolsão. O total de sua fortuna está em torno de 20 milhões de reais a 30 milhões de reais. Tá. O patrimônio de Mayra é composto por sua empresa de emagrecimento, imóveis e investimentos financeiros. Então ele tem mais grana. Ela tem 20 a 30. Aí se falaram que ele tá querendo chegar no bilhão... O cara é multimilionário, né? Mano, eu realmente acho que esses caras, tipo assim, eles se encontraram na vida, assim, mano. Eu acho louco. Mano, uma mulher que faz o que quer, deita e rola. Um cara que deixa fazerem o que quiserem com ele. Nossa. Nossa. Negou. Mano. Mostrou que estão ótimos, estão bem. Estão botando a criança pra vender bolo a 5 reais, né? Enfim, estão aí vivendo a vida. E aí, meus amores, que em paralelo a isso... Mayra Castro trabalha com o quê? Obrigado, Yamin. Em paralelo... Então essa história aqui é uma história que tudo vai se encaixar. Tá supondo que o Primo Rico é submisso? E não! Irmão, a mulher falou que quando ele foi num podcast... Enquanto ele estava falando, ela pegou o celular dele, entrou e deu um follow em todas as mulheres do Instagram. O cara aceitar isso e tá de boa não é a maior prova possível de que ela pisa nele e ele late? Desculpa aí, Primo Rico e Mayra Castro. Se vocês estiverem vendo isso, ficou esquisito aqui. Mas é verdade. É verdade. Mayra Card viralizou, todo mundo falando de Mayra Card. Beleza, fecha essa caixinha da Mayra Card. Agora vamos abrir outra caixa. Próxima caixa, Jojo Todinho. Jojo Todinho começou a divulgar um curso de emagrecimento. Jojo Todinho está dando um curso de emagrecimento e falou sobre isso nas redes sociais. Jojo Todinho é médica? Não. Jojo Todinho é... Ai, tá. É um problemão isso, né? Na verdade. Estudicionista? Não. Jojo Todinho é neutróloga? Não. Jojo Todinho está estudando advocacia, mas ela... Um tiro de justiça. Ela vai lançar um curso de emagrecimento. Beleza. Tem uma equipe? Tem, né? Mas ela está aí botando o nome dela para divulgar o curso. Chegou aí uma nova Mayra Card? Mas qual que é a fita? Ela emagreceu muito, assim? Mayra Card, abre teu olho. Tem concorrência. Vem aí, Jojo Todinho, para vender curso de emagrecimento. Vamos dar uma olhada aqui na propaganda do curso de emagrecimento da Jojo Todinho. Ela fez bariátrica? Uai, mas é esse curso que está... Aí está saindo caro demais, quer chegar no curso e... Uai. Vamos ver aqui. Não, beleza. Mas tipo assim, uai. Mas aí... Uai, não, mas espera aí. Não, galera. Calma, vamos aí. Vocês estão julgando. Calma aí. Vocês estão julgando antes. Vamos entender, vamos entender. Vai, Jojo. Fala para a gente, Jojo. Está falando tudo, Jojo. Você custa emagrecimento. O corpo é meu. Sim. Você não tem o direito de editar ou falar sobre algo que não lhe pertence. Jojo, você está mais do que correta. Mas aí, quando eu decidi virar essa chave, que a história mudou. Ô, passou um AD. Aí é foda passar um AD bem... Na hora que ela vai falar. Bom, acabou. Vamos seguir, galera. Porque nem tudo se resume a babariátrica, hein? O direito de editar ou falar sobre algo que não lhe pertence. Mas aí, quando eu decidi virar essa chave, que a história mudou. Ah. Prepare-se para virar a chave, porque não adianta. Ninguém troca de cadeira com a gente. Ninguém vai trocar de cadeira. E ninguém. E ninguém mais é criança. Caramba. Estou no meu limite. Não dá mais para brincar. Chega de desculpas. Ai. Ai. O que adianta? Eu perdi 40 quilos, mas também estou igual a uma moeba. Dá tchau, o braço vai junto. O que é emagrecer sem exercício, o que ela está dizendo? A pessoa vai trabalhando a sua mente. Perfeito. Às vezes ela pode te encaminhar direto para o Capes, né, gente? Ou, às vezes, ela pode te tratando, porque ela sabe que vai ter um jeito ali. Em breve. Tá, mano. Ó, posso falar? Tipo assim, cara. Eu acho que é isso. Assim. Por que ela fez uma bariátrica e isso tira qualquer propriedade dela falar sobre a... A... A parada de emagrecimento dela? Não, né? Afinal... Mas, assim. Ao mesmo tempo. Ela ter passado por uma experiência individual dela permite com que ela fale para... Tantas X pessoas? Não. Afinal, galera, a diferença de um médico para uma pessoa que passou por um procedimento é que o médico, ele tem capacidade de entender como diferentes coisas vão reagir em diferentes corpos. Você que passou por um procedimento sabe como um procedimento vai reagir no seu um corpo. Aí é a diferença. E isso é muito comum, mano. Às vezes a gente faz uma parada que, tipo assim... Poxa, Malta, eu entro na live e sou recebida com você é pobre. Sim, você é pobre. Sem conversa. Você é pobre. Fiquei triste. Fiquei real triste. Daqui de Recife... Ô, terra da gaia! E atendendo os pacientes, eu entro na live e sou recebida sim. Fiquei triste. Vou fazer até um brigadeiro para tentar aliviar isso, viu? Um salve para a boiada de Recife e de todo o Pernambuco, hein? Só os chifrudo. Obrigado, Bruna Borges. Um beijo para você, querida. Mas, enfim... Essa parada da gente fazer uma coisa que dá certo com a gente e a gente fala... Não! Já entendi já! Vou compartilhar com todo mundo? É muita burrice e um pouco de ingenuidade. Porque, assim... Um procedimento... Uma prática... Uma parada X... Pode ser que funcione perfeitamente no seu corpo. Mas pode ser que se o amiguinho fizer a mesma coisa, ele morra. Tá ligado? Então, às vezes, mano... A Jujotodinho simplesmente está passando por essa parada, tipo assim... Para ela deu certo e agora ela quer jogar para o mundo porque ela descobriu o segredo, sabe? Foi chamada de pobre corna, coitada da Bruna. Foda, né, mano? Ficado sem essa, eu. Poderia não ter assistido isso. A burrice não é de quem compra? Ah, também um pouco. Mas, não... Às vezes eu acho que um pouco de ingenuidade, talvez. De ambas as partes. Mas é isso. Está aí vendendo curso de emagrecimento. Porque agora, gente... Eu amo. Eu amo. Não estou dizendo que é o caso da Jujot, tá? Não estou dizendo. Estou dizendo outros casos. Tem muitos casos na internet. A gente sabe. Mas, assim... Eu vejo gente falando assim... Eu estou lançando um curso de que eu vou resolver a sua vida financeira. Certo. Aí você vê... Pessoa toda encalacrada de dívida. Como é que você vai resolver a minha vida se você não resolver a sua, meu amor? É. Eu vou ajudar... É porque para resolver a minha vida financeira, eu preciso te vender esse curso. Você me dá dinheiro e aí eu resolvo a minha. Aí no dia do curso eu vou falar assim... Então, galera, quem quer resolver a vida financeira é o seguinte... Abre a Hotmart. Bota lá que você vai resolver algum problemão de alguém. Aí um monte de otário vai comprar. E assim você resolve a sua vida financeira. Acabou o curso. Um beijo a todos. Você vai desbloquear metas. Não tem, mano. Tem um livro. Cara, é muito interessante porque esse livro existe há muito tempo. E ele é um meme há muito tempo. Porque é um livro que custa um milhão de dólares. E esse livro chama Como Se Tornar Um Milionário. E ele vende na Amazon lá. E a piada é meio que isso. Tipo assim... O cara vai se tornar um milionário quando ele te vender o livro de Como Se Tornar Um Milionário. E aí ele vai te ensinar a vender um livro mentindo alguma coisa. Tipo assim, é meio que isso, tá ligado? Essa é a brincadeira. E isso existe há muito tempo. Esse livro é um meme na internet há muitos anos. Só que hoje deixou de ser um meme e deixou de ser um livro. É a realidade. O livro são os cursos. E as pessoas acreditam. As pessoas compram. O que aconteceu de bom na tua vida? Tu desbloqueou tanta coisa assim? Não sei se desbloqueou. Vendo a tua vida pelo Instagram. Não sei se desbloqueou tanta coisa assim. Pra poder vender o curso, né? Não sei. Mas é isso. É que pra mim não é sobre vender o curso de uma coisa que de fato você... Sabe. É você vender o curso. Separar uma equipe. Botar o seu nome ali pra fazer o marketing. Mas você de fato não entende nada daquilo. Sim. Sabe? Isso eu acho louco. Não é como a gente fazendo, sei lá. Uma pessoa que faz um curso de programação. Ou uma pessoa que faz um curso, sei lá. Uma pessoa... Um nutrólogo que dá dicas aí. Faz um curso sobre alimentação saudável. Sim. Não estamos falando disso. Estamos falando de pessoas que criam empreendimentos. Enfim, um monte de gente dentro. Mas não entenderam aquilo. Mas vamos lá. O negócio é o marketing. Bora, galera! Bora fazer acontecer. Ah, Jão, mas aí se eu quiser abrir um restaurante eu tenho que ser mestre de cozinha? Não, não é isso. Mas eu acho que é você deixar isso bem claro. Mas se você quiser vender um curso de como ter um restaurante de sucesso... Você minimamente tem que ter tido um restaurante de sucesso, né? Ou ter, né? Na hora que você vai argumentar sobre isso. O que acontece na internet? Mano, e é por isso, galera. Aí você fala assim... Ah, Mount, então como é que os caras conseguem vender esses cursos de como se tornar um milionário se eles não são milionários? E realmente eles não são. Eles alugam. Alugam o quê? Carro. Casa. Os caras alugam McLaren. Eles alugam mansão. Só que eles não te falam que é alugada. Aí você vê o cara chegando de McLaren no videozinho do curso e entrando numa mansão. E você fala, caralho? Pô, entendi. Esse cara aqui sabe o que ele tá falando. E aí, não. O cara anda com um... Vamos falar, um Honda Fit 2016. Carrão, que fique claro, meu primeiro carro. E ele mora num apêzinho de... De... 32 metros quadrados. Na consolação. E ele tá te vendendo um curso. E você tá pagando pra ele um curso de como se tornar um milionário. O povo joga as coisas... Porque o jeito que ela falou aqui... E agora, de fato, ele vai se tornar. Porque tem um monte de otário comprando o curso dele. Parece que é ela que... E montar e um incentivo para continuar com essa vibra incrível. Obrigado, Meline. E o conteúdo é top demais. Tamo junto, viu? Muito obrigado aí. Ah, que ela desbloqueou aqui, ela vai desbloquear. Ficou implícito isso pra mim. Não sei se pra vocês. Aí, beleza. Quando você lê aqui na descrição, ela explica, né? Que tem um... Renata Branco. É... Qual a orientação certa é você ter acesso à receita deliciosa. Doutor João. Aí, o médico. Ela explica que tem pessoas aqui. Tá. Mas o povo não deixa isso muito explícito. Tanto que a galera atacou também muito a Mayra Card. Porque é sempre isso. Eu vou resolver a sua vida. E você não vai resolver nada. Vai resolver nada, não. Você não resolve nada, meu amor. Você tem informação nisso? Se é que contratou médico, né? Você vai resolver as pessoas que você colocou na sua equipe. Porque você não vai resolver. Quem vai resolver são os terceirizados. As pessoas que você contratou. As pessoas que trabalham ali e tal. Dentro da sua empresa. Mas a solução é tu ou a dos outros? Aí fica a questão. Mas tá bom. Beleza. Aí Jojo fez esse babado aí. Né? Contou. Divulgou aí. Que a música de fundo também super... Legal. Combinou assim. Eu achei que foi uma vibe. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. E aí tá. Aí ela fez aí essa divulgação do curso. E aí, como eu falei pra vocês. Pra vocês fecharem a caixinha lá. Tínhamos a caixinha da fofoca da Mayra Card. E a fofoca da Jojo. Esses programas de fofoca, fofocalizando. Eles falam dessas coisas. E aí, abriram-se as duas caixinhas. E o povo falou sobre esses dois assuntos. Certo. No programa eu vou vocalizando. Léo Dias e Cariúcha. E aí, a Cariúcha falou o seguinte. Vamos ouvir a opinião de Cariúcha. Mano, eu entendi Caliux inicialmente. Cariúcha? 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 Cariúcha. Apresentadora de televisão. Mano, é muito louco isso, né? Tipo assim, dois milhões de seguidores. Tipo assim, uma pessoa muito conhecida. E eu tô ouvindo pela primeira vez o nome dela, mano. Ah, mas tudo bem. Ela é apresentadora de programa da... Do SBT. Então, talvez... A galera conhece, mas o pessoal que vê os programas dela. Ela é do meme? Ela é um meme. Tá. Ela já brigou com a Jojo. A gente já falou dela pra você. Ela tem um meme famoso. Meme. Ah! Meu Deus! Tá! Eu já vi isso dela muito antigamente falando alguma coisa. Que... Não sei o que lá. Os feios... Falando que outras meninas são feias. É isso? É isso? Eu sou linda. Tá! Mano, eu sei quem é ela sim, cara. Olha aí. Sobre o assunto. Aham. Não vou botar em tela cheia, porque eu tenho medo do SBT pegar os direitos. Então, vou botar em tela bem pequenininha aqui e a gente volte, tá? Ó. Se eu fico sem açúcar no sangue, eu fico irritada. Não, não vem com essa maluquice, não. Na verdade, Cariuxa, eu não queria nem te corrigir, mas quando você fica com pouco açúcar no sangue, você fica tonto. Você começa a ficar meio lerdo, né? Chama... Hipoglicemia é o nome dessa parada aí. É perigoso isso aí, hein, mano? Já aconteceu comigo dirigindo. A minha nutricionista libera doce. Ah, eu gosto de ver o caos. Porque ela estudou, tem que estudar. A Maíra é uma blogueira, ela não é nutricionista. Ela é uma blogueira que vende cursos de fixe. Meu Deus, eu vou focalizando é uma parada assim, meio... Parece a feira. Relatista. Ela é uma blogueira que... Meu Deus, muita gente falando ao mesmo tempo. É o Léo Dias, é o outro cara, e aí a Cariuxa é por cima. Ela é a blogueira que vende cursos de fixe. Mas a Cariuxa tá correta aí, mano. A situação dela, ela não é blogueira. Não que a Jojô também vai fazer com os emagrecimentos. Como assim? A Maíra não é blogueira, o cara tá querendo corrigir ali. Eu não sei quem é esse cara, mas eu já quero mandar ele pra casa do caralho. Vá pra casa do caralho, irmão. Ah, sai fora. Não sei quem é, mas já não fui com a cara. Já não gostei desse mano aqui não, cara. Quem que é esse mano aqui? Quem que é esse cara aqui? Uma blogueira que vende cursos que não é nutricionista. Ela não é... Ah, errado tá você, meu bonitão. Ah, sai fora. Cartolano, não sabe o que fala. Cariuxa, aí eu tô contigo, mano. Processa, processa mesmo. Quer dizer, não processa não. Gabriel Cartolano, deixa eu ver. Gabriel Cartolano. Tá, pode crer, beleza. Vamos seguir aqui. Eu tenho dois advogados, tá vindo o terceiro, hein. E tudo gays, tudo gays. Ai, cara. Não dá. Ai, mano. Todos os meus advogados estão LGBTs. Eu sou contrato gays. Eu quero entrar nesse papo aí do mar... Ah, achei que ela queria ser contratada. Eu também. Essa outra aqui. Ah, eu quero que você me contrate também, que esse bt tá pagando muito mal. Ah, quer me... Ai, mano. Muito bom, muito bom. Tô brincando, hein, Gabriel Cartolano. Só love, mano. Sem ódio nenhum, né. Assistirando às vezes. Pura, gente. Esse programa também é uma doideira, né. Enfim. A observação dos advogados, muito bom. A Cariuxa, ela dá uma perseguida na Jojo, né, gente. Com todo respeito. Ela não mentiu aqui no que ela falou. Não, mesmo. Tô contigo com ela. Mas, cara, ela fala da Jojo o dia inteiro, né. Muito bom, cara. Ai, cara, eu amo. Eu amo barra... Mas ela tá falando da Maíra Cádio e da Jojo Toddinho? Muito triste ser você. Por quê? Vi você e o Alan no shopping ontem e você nem pediu uma foto CMG. Decepcionante. Mentira. Eu fiquei travada encarando VCS igual uma psicopata KKKSKJJ. Você viu eu e o Alan no shopping ontem? Nós tava mesmo, mano. Levei 40 minutos pra estacionar o carro. Não. Ah, ontem. Não, ontem a gente foi também, é verdade. Moscou. Ah, é. Toma. Muito bom. Obrigado, Melina. Tamo junto, meu querido. Moscou, mano. E aí, beleza. E aí, beleza. Ela fez esse comentário aí. E você acha que Jojo deitou? Tá falando das duas, então. Que Jojo está parada, ouvindo, refletindo sobre. Falou, vou ouvir calada. Não, meus amores. A Jojo não ouviu esse calada. O que que ela falou? Só uma acetadinha da Jojo? Vem testão da Jojo. Programa de fofoca é o auge do entretenimento e da loucura e fim da sanidade mental. Mano, eu confesso que eu nunca assisti. Eu sei que tem esse fofocalizando. Mas eu nunca, sei lá, eu nunca gostei de fofoca. Vou ser sincero, mano. Eu sei que, pô, tamo fofocando aqui. Mas eu nunca fui fã de fofoca, mano. Nunca gostei mesmo, assim. Mas eu acho que o problema não era nem a fofoca. Eu acho que o problema eram os fofoqueiros. Porque, com todo respeito, fofoqueiro é muito chato. Tirando alguns. A pessoa que tem o perfil de apresentar programa de fofoca é insuportável. Insuportável. E aí, isso sempre me afastou muito de qualquer chance de assistir um programa de fofoca, mano. Aí eu comecei a acompanhar quem? O Geluca, que é incrível. Vem, Jojo. E traz uma boa fofoca, mano. Conta pra gente o que aconteceu. Após Cariúcha ter ser críticas à Maíra Card, Jojo Toddinho, pelo oferecimento de curso de emagrecimento, a campeã de afazendo rebateu. Eu fiz um curso chamado Cria Globo. Ih, qual autonomia você tem pra se titular jornalista? Ih, desculpa. Eu fiz um curso chamado Cria Globo. Tá, vamos lá. Após Cariúcha ter ser críticas à Maíra Card e Jojo Toddinho, a campeã de afazendo a 12. Quem é a campeã de afazendo a 12? A Cariúcha, a Maíra Card ou a Jojo Toddinho? Qual das três? Ah, é a Jojo. Tá. Eu fiz um curso chamado Cria Globo. Qual autonomia você tem pra se titular jornalista? Tá. Nossa, não entendi, mano. Cria Globo. Ih, qual autonomia você tem pra se titular jornalista? Ih, vamos ver. O que o curso que a Jojo fez tem a ver com outra pessoa ser jornalista? Alguém entendeu, galera? Já dois pro titio. O que eu não entendi? O que o curso Cria Globo? Porque ela trabalhou na Globo. Tá. O que ela falou? Tô aqui na minha primeira aulinha de futebol, porque eu tô de férias, né, gente? Gostei muito da aulinha de futebol. E aí me deparo com essa senhora, minha fã, que o tempo todo me cutuca. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui pra vocês. Existe uma coisa em ser dona do curso e dar o curso. Eu não tenho autonomia pra dar curso nenhum. Mano, posso falar que neste momento eu tô com a Jojo Toddynho? E eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Achei sincera ela ter falado, que realmente ela não tem. Tenho total autonomia pra... Ser dona, né? É uma equipe multidisciplinar foda. Não, é você que juntou essas pessoas. Só a Jojo. Não, eu acho que assim, o que ela tá querendo dizer talvez é que ela tem muita autonomia pra investir numa parada. Afinal, ela tá fazendo investimento. Até ela, o primeiro mês, e talvez os primeiros meses, enfim, vão ser todos bancados por alguém. Afinal, você só vai ter receita depois de um tempo, né? Então, basicamente, o que ela tá fazendo aqui, e eu acho que tá tudo certo, e você vai ver isso em muitos ambientes e mercados diferentes, é que ela tem o dinheiro, ela entra com o dinheiro, só que ela também é uma influenciadora, então ela entra com a imagem. E aí, com o dinheiro, a imagem, o dinheiro vai usar pra contratar pessoas pra fazerem a parada acontecer, e a imagem vai ser usada pra divulgar. Acho que até aí tô de acordo, mano. Tô com a Jordana Glaze. Como é? Jordana? Jordana Glaze? Foi você que juntou todas essas pessoas? Qual tá pra Jade? Jordana Glaze? Quero saber. Tô curioso mesmo. Se vocês não sabem, eu tenho uma clínica na Barra. Legal. Junto com meus pais. Clínica HE, eu vou marcar aqui pra vocês. Entendeu? Eu amo, gente, sempre. Olha, é um clássico aqui. Exatamente, é tipo abrir um... É que eu não queria fazer restaurante, porque no restaurante você até tem ali uma responsabilidade com o que você tá fazendo, mas não tanto quanto um médico, talvez. Assim, é que nem você ser um investidor no restaurante. Você que vai, de fato, fazer a comida? Não. Mas você tá botando a grana ali pra parada girar. É a Jojo que vai dar a consultoria de emagrecimento? Completamente não. Mas é ela que tá botando a grana pro negócio girar, né? O canal, eu já falei pra vocês, é tira e queda. Começou um barraco na internet, vem um arroba. Vem um tigrinho. Vem uma publi de algum produto, alguma coisa de gulia. Aproveita, né? Vem o negócio. Aí é que veio a clínica HE. Veio a clínica no meio do bafafá. Sempre vem. Mas é que eu acho que ela tá usando pra justificar que ela já faz isso. Eu vou conversar agora em todas as diretrizes de vinho. Eu vou falar. Qual a rouba da vez? Hoje foi a clínica HE. Bora lá. Assim, eu tenho autonomia pra ser apresentadora, porque eu fiz um curso na Globo chamado Cria Globo. Ai! Agora você... Não, mas aí o curso na Globo, não é só porque é algo na Globo, que é fez a faculdade de jornalismo. Se bem que hoje em dia não precisa mais, né? Eu acho. Acho que não. Porque eu acho uma grande perda, né? Estamos perdendo vários jornalistas ótimos, porque tem jornalistas ótimos formados aí. Sim. E tem jornalistas... Nossa senhora! Eu vi um esses dias. Aconteceu recentemente uma parada com uma pessoa próxima de mim, envolvendo alguém do ramo do jornalismo, tão ruim a pessoa. Meu Deus do céu! Tão ruim! Mas assim, do nível de tipo assim, não ter... Nossa senhora! Não vou dar nomes aos bois, porque não vem ao caso também ficar criticando o trabalhador aí aqui, assim, dando nome, né? Mas nossa, eu vi um tipo assim, um negócio de... Desculpa, desculpa! Grande perda! Jou, Jou, Jou. Estamos perdendo vários jornalistas ótimos, porque tem jornalistas ótimos formados aí. Que autonomia você tem pra se intitular jornalista? Ai! Ai! E a cariuxa não vai ouvir essa calada. O barraco vem aí! Então, se for falar de mim, querida, fale baixo. Ai, Jou, Joutodinho. Olha, pena que você se alinha com coisas tão incorretas, Jordana Gleice. Por quê, né, cara? Que você não podia ser uma pessoa de bem, assim, com o que eu considero de bem? Porque eu gosto tanto de você, menos quando eu lembro as paradas que você defende, mano. Ah, Jou, Jou deu uma macetadinha aí, gente. Pra jogar amanhã de novo. Então, gente, se informe antes de julgar as pessoas ou colocar o seu achismo dentro daquilo que você não sabe, né? Tem muitas pessoas que me procuram aqui, né, com a vontade de fazer a bariátrica, me pedindo dicas. Tem muita pessoa que tá passando esse pós-bariátrico e que não tem nenhum tipo de informação, nem mesmo do seu médico. E eu não tenho autonomia nenhuma pra dar nenhum tipo de parecer ou ensinar algo pra elas. Então, eu encaminho pra quem pode, tá? Eu tô aqui pra ajudar as pessoas virarem a chave. Eu tô aqui... Mano, eu tava com a cariúcha, mas aqui eu acho que eu posso dizer um a zero, Jordana Gleice? Pra dar força pras pessoas e ânimo pras pessoas levantarem. Ai, gente, eu não gosto desse discurso da Jojo, tá? Ah, é... Você ouve isso, ouve a Jojo... O quê, o quê? Aí corta Pabllo Marçal, Maíra Cardi... Ah, Primo Rico. Você começa a ver todo mundo... Eu vou... Vai virar uma chave. É verdade, é verdade, é verdade. É o discur... É verdade. É um discurso bem de coach de que vem de curso. É mesmo. Mas é que o problema é que o que ela tá falando respondendo ao que a cariúcha falou é verdade, mano. Não sei o quê. Gente, ninguém é capaz de virar uma chave na cabeça de outra pessoa. Isso aí não. Isso aí é baboseira de vendedor de coach. Sua não. A decisão é uma coisa pessoal. Você pode ver, ter referência e tal. Esse povo fica com umas frases que me incomodam. Tipo, como se... Vai virar chave nenhuma. Se a pessoa não quiser virar chave, não vai virar chave nenhuma. Entendeu? Não, 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 gente. Desculpa. O discurso que eu dei um a zero pra ela é que realmente o que ela disse é que eu não tenho capacidade nenhuma pra dar curso nenhum. Mas eu tenho capacidade de gerenciar... Bom, eu não sei, né? A gente vai ver na prática. Mas eu tenho capacidade de investir num curso... Isso é verdade, mano. Isso aí é um a zero pra ela. Agora, essa parada de virar chavinha... É que essa parada de virar chavinha é assim... Porra, caralho, né? É óbvio que você não tem capacidade nenhuma de virar chave nenhuma. Desculpa, me estressei aqui um pouco. É porque é fogo mesmo. Ninguém é capaz de virar chave na cabeça dos outros, não, gente. Não, não, não. Oxe. Não, não. Você pode inspirar uma pessoa, beleza. Vou mudar sua vida. Você não vai mudar a vida de ninguém. Não vai. Papo de coach do caralho, gente. É, mó papão de coach mesmo. ... dos seus sonhos, entendeu? Eu não tô aqui pra tirar espaço de ninguém, nem roubar cliente de ninguém. Ah. Tá bom? Ah. Incentivo é uma coisa agora. Falar que vai resolver... O povo vende assim. Não, vamos... Mano, o colar dela tá escrito em 1997? Desbloqueado. Ela é de 97, Jordana Gleisi? Eu não sei o sobrenome dela. Jordana Gleisi. Mano, ela é dois anos mais velha que eu. Mano, eu não... 1,48 de altura? Meu Deus, ela é muito baixa. Caramba, ela é muito baixa. Não, eu acho que essa altura tá incorreta. Não, não, não. Eu acho que tá incorreta essa informação aqui, galera. 1,48 é muito baixo. Ela é... Muito baixa mesmo. É sério? Eu já conheci ela. Caramba, ela é bem baixa mesmo. Bom, mas enfim, não é um assunto. Eu achava que ela era um pouco mais velha, talvez. Tipo assim, uns 32. Mais ou menos? 32? O Zé Felipe é mais novo que... Ai, mano, nossa, esse mundão já... O que, meu amor? Eu vou desbloquear? Eu sou celular pra desbloquear agora? Sou playstation pra desbloquear? O bullying, sou de 92, 1045. Me assusta as vezes que eu tenho a mesma idade que a Jojo Todinho. Caramba, que doideira, mano. Eu tenho dois anos a menos. Tô tranquilo aí. Porra, é isso? Desbloquear a gente? E pra fazer o meu trabalho. Assim que cada um deveria fazer. Ai, acabou a Jojo Todinho. Bom, e aí que o barraco se instaurou. Eu tenho uma teoria de que, assim... Os envolvidos na história, né? Que a gente viu aqui. Tava o Léo Dias, Cariuxa, Jojo e Maíra Cardi. Gente, deixa que vira, né? Que assim, eu não vou defender ninguém aqui. Eu? Eu deixo o barraco acontecer. Mas a Maíra Cardi não se pronunciou sobre esse negócio aí da Cariuxa. Acho que ela nem vai se pronunciar. Vai deixar a Maíra que morrer. Ah. É... Com essa galera toda unida, né? Com esse grande bonde aí que se uniu, né? A galera da União aí. A galera... Do bem, né? Galera de grandes barracos aí. Aham. Eu não sei muito bem o que pensar. Porque realmente, a Cariuxa apontou um negócio ali na Jojo. Mas ao mesmo tempo... Pô, tá fazendo um negócio ali dizendo que é jornalista. Mas aí não é. Mas aí depois ela vai rebater. Será que vai rebater? Será que não vai? É, eu acho que a Cariuxa vacilou só. Meio porque... É isso. Ela achou que a Jojo ia vender... Ia dar um curso. No sentido de ela ia dar ensinamentos. E que não é o caso, pelo que parece, né? Aí eu acho que ela saiu por baixo porque entendeu o bagulho errado, se pá, não? O que que vai acontecer? Não sabemos. Temos que esperar essa treta aqui. Porque essa foi a treta que envolveu Maíra Cardi, Jojo Toddynho, Cariuxa, Léo Dias e uma mulher que parecia que tava pedindo emprego, mas não tava. Ela tava só comentando ali a fofoca, mas no final achei que tava pedindo emprego também. Eu também. Enfim. E é sobre isso. Quero ouvir a opinião de vocês. O que que vocês acham? Acham que não tem nada de mais? Acham que... Daqui a pouco a Cariuxa responde? Posso falar o que eu acho? Cariuxa, que é uma coisa que... Isso é um fato. E aí eu vou falar o que eu acho. Toda a possibilidade que ela tem... De cutucar a Jojo Toddynho. Cariuxa, ela vem com esse... Com a carta da Jojo Toddynho. Ela puxa a carta lá da puta. Pode crer, pode crer. Isso aqui, Jojo. E aí bota a Jojo no meio do negócio, cara. Essas duas aí, cara. Se existisse esse negócio, a gente não sabe, né? Mas assim, se existisse, sei lá, outras vidas, essas daí se reencontraram. Porque não é possível, gente. Não é possível esse bab... Vou falar o que eu acho. Posso? E vocês dizem se vocês concordam ou não. Eu acho que a gente deveria descobrir onde é que estão hospedados os serviços HotSmart e esses. E a gente devia bombardear esse prédio no momento que não tivesse nenhuma pessoa, nem risco de morte de ninguém. Papo de derrubar o prédio mesmo, mano. Destruir os servidores. Deletar todo e qualquer resquício de curso que esteja armazenado no servidor desses sites, mano. Mano, vamos implodir o prédio. Nós vamos com britadeira. A gente derruba o prédio na mão. Quem tá comigo nessa? Comenta eu aí. Vamos juntar uma tropa para destruir os servidores HotSmart, galera. Tamo junto, galera do YouTube. É nóis.